Olá pessoal, eu sou o Danilo e hoje eu vou apresentar para vocês o autonivelador a laser da MTX para 10 metros. Então, bora para o vídeo. Certinho pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui o que acompanha, os acessórios que acompanha esse autonivelador e a função de cada um deles. Primeiramente, ele vai com essa maleta aqui que é bastante resistente para a gente poder transportar o nível durante a utilização ali dentro da obra ou quem presta serviço de forma remota. Isso é bastante interessante, ajuda muito. Eu vou abrir a maleta aqui para vocês poderem ver o que acompanha. Então, nós temos aqui o manual de instruções com certificados de garantia. Ele acompanha também um óculos para poder auxiliar a visualização do nível em ambientes com muita luminosidade, como é o caso de ambiente externo, por exemplo. Ele vai também com as pilhas, são duas pilhas pequenas no caso. Nós temos aqui a base para o nível. Ele acompanha também um tripé de mesa. E, finalmente, o nível, que é esse acessório aqui. Como eu disse, ele tem capacidade para até 10 metros de visualização das linhas. É linha horizontal e linha vertical. Nós temos aqui também, na parte lateral do nível, o botão de funções, que no caso é para poder soltar ou travar o pêndulo. Esse é um auto-nivelador. Ou seja, nós podemos colocar esse nível numa base relativamente nivelada e o pêndulo faz a função de ajustar. E a utilização é bastante simples. Nós temos aqui a base do nível e o tripé. Então, para poder utilizar, na parte de trás dele aqui, nós temos o compartimento para poder colocar as pilhas. Que, no caso, são duas pilhas pequenas, que já acompanha o nível. Eu vou tirar aqui para poder mostrar para vocês o funcionamento dele aqui. Que é algo muito, muito simples mesmo. Então, aqui eu fiz o encaixe das pilhas. Eu vou fechar o compartimento. E aqui eu vou efetuar o ligamento do nível. No primeiro botão, no botão de trás do nível, eu consigo ligar a linha que vai riscar na vertical. E no segundo botão, que é o botão da frente, eu consigo ligar a linha que vai riscar na horizontal. Então, no caso, ele é para poder tirar nível, o prumo e o esquadro. É horizontal, na horizontal e na vertical. Eu vou fazer a instalação do nível aqui no tripé para vocês poderem ver como que é bastante simples a instalação. Eu fiz o travamento do pêndulo. Aqui ele vai ficar totalmente travado. Quando eu solto o pêndulo aqui, ele vai ficar balançando ali para poder fazer o ajuste. É bastante simples. Eu vou colocar aqui na parte de cima do tripé. Só puxar para o meio aqui para vocês poderem ver. A base do nível. Então, eu faço o rosqueamento aqui da base dele. Eu venho e rosqueio. Aqui na parte da frente, eu consigo instalar o nível desse jeito aqui. Então, ele vai ter quatro furinhos aqui. Eu só encaixo e faço o rosqueamento normal. Prontinho. Aqui eu já consigo fazer a utilização do nível. Aqui eu tenho que checar para ver se está bem rosqueado, para durante a utilização ele não acabar saindo da base. Mas é algo bastante simples. Então, aqui ele já está instalado no tripé e na base. A utilização é bastante simples. Ele vai mostrar através dessas linhas aqui, qual que é o nivelamento. Na parte de baixo da base aqui, eu tenho algumas bolhas para eu poder ajustar. Então, ele tem esse dispositivo aqui de bolha também. Então, eu vou mexendo aqui no parafuso. E as bolhas vão centralizando. Quando ele estiver totalmente nivelado, as bolhas vão estar no centro. E as linhas, os lasers, vão mostrar para mim qual que é o nível. Então, é bastante simples a utilização. Nós temos aqui também, como eu disse, o óculos para poder auxiliar quando eu for utilizar esse nível em ambientes com muita luminosidade. Como é o caso de ambiente externo, por exemplo. Então, eu marquei o nível. Eu vou colocar o óculos aqui. Ele vai dar bastante, né? Bastante visibilidade. Ambientes com muita luz. Eu consigo ver nitidamente aqui o laser. As linhas riscadas aqui. Então, auxilia bastante. Ajuda muito esse óculos. É basicamente isso, né? Então, esse nível, ele tem a capacidade aí de tirar níveis até 10 metros de distância. Além disso, ele acompanha os acessórios que são necessários para a utilização. Que é a base e o tripé. E vai com a maleta também para poder auxiliar quando for transportar durante a obra, por exemplo. Ou para quem presta serviço remoto, auxilia bastante. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Dúvidas, sugestões e comentários, deixem aqui embaixo que a gente vai responder. Também nos sigam em nossas redes sociais. Nosso Facebook, Instagram, TikTok. E estamos no LinkedIn também. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.